A CIDADE NO BRASIL 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 Agora amanhã é um dia de descanso, sábado e domingo às 11 horas da manhã aqui da Itália, 6 horas da manhã no Brasil, mais um jogo treino, mais um amistoso contra a equipe do Latino, uma equipe de menor expressão, né Ferreira? Você já espera uma equipe um pouco mais solta? Ah, sem dúvida, já mais acostumado, né? A gente espera que a equipe possa ter uma desenvoltura melhor, né? É uma sequência, né? E dentro dessa sequência do trabalho a gente procura sempre evolução. João, o que vocês sentiram demais aqui no empate contra a Roma? A viagem cansativa, jogando já um dia depois, não faz nem 24 horas que vocês chegaram aqui, ou enfrentar a Roma ou uma estreia internacional para vocês que ainda são garotos? Bom, a viagem foi bem cansativa, né? Mas o clima aqui é um clima mais... não é tão quente o clima aqui, então foi um pouco mais fácil jogar. Mas jogar contra uma equipe forte como a equipe da Roma foi um pouco difícil também. Só que nosso time entrou ligado e deu o máximo de si e... Você fez uma boa partida, acabou fazendo o primeiro gol do jogo, a bola sobrou para você aqui e você acabou guardando, né? Como é que foi a emoção de fazer um gol em gramados europeus? Tomara que seja o primeiro de muitos, né? Para você. Então, foi uma emoção grande, né? Por poder ajudar o time, né? Num empate contra o time da Roma, um time grande. E é isso, cada vez mais trabalhar e ir para o próximo jogo tentar ganhar e ganhar o campeonato também. E amanhã é um dia de folga, no domingo um jogo amistoso com uma equipe um pouco menor do que a Roma, né? Você já acha que vai estar um pouco mais solto nessa partida? Acho que sim, o time já vai ficar mais entrosado e a gente vai ir para cima deles. Parabéns pelo jogo e pelo gol. Obrigado. E o zagueiro João, que fez o primeiro gol da partida aqui contra o Roma, aqui do CT de Trigória. Para a TV Botafogo, Rogério Morotti.